Ah menina, é agora Quem que tá casado aí? Quem que tem namorado aí? Levanta a mão aí Quem tá solteiro? É agora então, hein fio Pros casados Só cantar essa música aí Declarar o seu amor, sua querida amada E pra quem tá solteiro, minha amiga Agora é a hora do matadouro, certo? Se agiliza, meu filho Pratinha Se cantar no ouvido, leva Mais conhecida também como hoje no préu São vocês Um anjo do céu Que te loucina aqui Levanta a mão aí Quem tá solteiro, meu bem Não chora e não vou cantar pra você Não chora e não vou cantar no ouvido, meu bem Quem tá solteiro, meu bem Não chora e não vou cantar no ouvido, meu bem Não chora e não vou cantar no ouvido, meu bem Não chora e não vou cantar no ouvido, meu bem Não chora e não vou cantar no ouvido, meu bem Amém. Amém. NÃO VOU CANTAR TÁ VOCÊ. Bah. VEM, OH, MEU acquirem! Celebrando reggae music. VEM, OH, MEU, BEM, NÃO SHORE NÃO VOU CANTAR PÁ VOCÊ. Bah. VEM, OH, MEU BEM, NÃO SHORE NÃO VOU CANTAR PÁ VOCÊ. VEM, OH, MEU BEM, NÃO SHORE NÃO VOU CANTAR PÁ VOCÊ. o 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 Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem.